Vim até aqui Derramar o meu passado em ti Vim banhar os pés Que andaram por aí Sem carinho me receber Hoje estou aqui Não porque eu mereça eu ser Pois tu sabes Onde andei Conheces bem o meu perfume Mas tu sabes também Que meu choro é Sincero, porém Não tenho nada A oferecer, meu Senhor Mas te dou a minha vida É tudo o que tenho Recebe o meu nada Refaz a morada Habitas em mim Me pega em teu colo Me chama em teu peito Sou teu som eleito E a minha essência Exalar teu cheiro E a minha essência E a minha essência E a minha essência E a minha essência E a minha essência